Música Agora sim, definitivamente, começando o plantão policial pela TV Direta, dia 27 de dezembro, terça-feira, né gente? A última semana do ano de 2022, nós estamos aqui para levar o melhor da informação policial para você ir de casa. A gente vai para os destaques, começando de hoje, homem de saídinha é preso pela equipe da Polícia Militar por tráfico de drogas na Vila Masqueto, em São José do Rio Parco. Polícia Militar prende indivíduos de 22 anos procurado pela justiça na nossa região. Força Tática da PM prende ao todo os assaltos que ocorreram lá em São José do Rio Parco. Um não, vários postos de combustíveis foram alvos de assaltos no final de semana também em Rio Parco. Uma investigação revela diversos golpes aplicados em cidades da região. E a PM aqui em Mocoque estourou o Boteco Bomba na rua Pernambuco, na Vila Santa Rosa. Vocês vão saber todos os detalhes logo mais no plantão policial depois do intervalo. Tá precisando de dinheiro? A Crédio Seguro tem a solução. Antecipe seu FGTS, mesmo estando empregado. Dinheiro na conta em até uma hora. Novidade para aposentados e pensionistas do INSS. O governo liberou uma nova margem de mais 5%, além de crédito consignado para representante legal. É hora de dar um pulinho na Crédio Seguro em Mococa. Servidor público estadual e federal, Auxílio Brasil e o crédito pessoal, através da conta de luz. Tá precisando de dinheiro? A Crédio Seguro tem a solução. Perpétuo Socorro em áudio peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. E agora sim, voltando do intervalo comercial, já começando, aí falando de Saidinha. Um homem que estava com benefício da Saidinha, foi preso pela equipe da Polícia Militar por tráfico de drogas na Vila Masqueto, em São José do Rio Pato. A equipe RPM da PM, composto pelo Cabo Rivaldo e Soldado Oliveira, durante patrulhamento em um local conhecido como Buracão, que fica às margens da Avenida Maria Aparecida Salgado, Bragueta, lá em São José, na Perimetral, eles prenderam, na tarde de ontem, este homem, de 42 anos de idade, acusado de tráfico de drogas. De acordo com o gatinho de ocorrência, os policiais, ao chegarem no local, observaram vários indivíduos, sendo que um deles portava uma pochete, e ao perceber que o policial dispensou a pochete no chão e pulou nas águas do rio Fartura, saindo do outro lado da margem. Ele entrou dentro no matagal, com o apoio de outras viaturas, foi realizado o cerco policial, e o indivíduo, ao perceber que estava secado, retornou para o rio e, consequentemente, do lado oposto, quando o sujeito ingressou à Avenida Perimetral, com uma camiseta na mão, foi abordado e foi constatado que ele utilizava uma tonozeleira eletrônica, ou seja, ele estava de saídinha de um CDP, o homem foi detido e, na busca pessoal, na hora de listo foi encontrado. Ao averiguar a pochete que havia dispensado, foram encontradas 114 pedras de craque dentro da mesma. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, e foi conduzido para a delegacia de polícia, onde a delegada doutora Paula Casale Desotti ratificou a voz de prisão, e o sujeito permaneceu preso à disposição da justiça. Infelizmente, gente, essa saídinha só serve para isso, o cara volta para o mundo do crime, não tem conversa, né? A polícia militar prendeu um indivíduo de 22 anos, procurado pela justiça, em São José do Rio Pardo, foi na manhã de ontem, a PM Cabo Zocal, o soldado Parra, eles já estavam cientes de que esse indivíduo de 22 anos estava foradido da justiça, desde o último dia, 1º de setembro. Ele estaria escondido em um sítio. Os policiais foram para o local e conseguiram prender o sujeito. Ali em São José do Rio Pardo, de acordo com as informações extra-oficiais, o indivíduo estava sendo procurado pela justiça por praticar um roubo de uma caminhonete Fiat Toro, artigo 157 do Código Penal Brasileiro, na Vila Formosa. O indivíduo preso foi quem levou os comparsas para roubar a Fiat Toro. No assalto, um dos bandidos agrediu uma mulher que havia acabado de encostar o veículo na frente da residência dos familiares, aplicando uma gravata no pescoço da vítima e derrubando também no chão. O indivíduo de 22 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido para a central de flagrantes de Casa Branca, permanecendo aí detido à disposição da justiça. E a Força Tática da PM prendeu o autor dos assaltos lá em São José do Rio Pardo. Alguns assaltos começaram a ocorrer, a equipe de Força Tática conseguiu deter o autor desses roubos efetuados em dois postos de combustível. A gente vai ver na sequência essa matéria dos roubos no posto. Primeiro a gente vai falar da prisão que aconteceu hoje na Avenida Maria Aparecida Salgado Brangueta, a Perimetral pode subir a produção por gentileza. E de acordo com o brantinho de ocorrência, a equipe de Força Tática, com apoio de outros policiais da cidade, informações da Polícia Civil chegaram ao nome dos suspeitos desses assaltos aos postos de combustível, que a gente vai ver na sequência. Em patrulhamento, a equipe Tática, com apoio dos PMs Cabo Fabiano e Cândido, conseguiram abordar o sujeito de 19 anos pela Avenida Perimetral. O jovem assaltante foi abordado e submetido à busca pessoal. Nada de lícito foi encontrado com ele. Questionado, ele acabou confessando os assaltos nos postos de combustível, bem como quem era o comparsa dele. O indivíduo recebeu o voto de prisão, foi conduzido para a central de flagrantes em Casa Branca. Depois da prisão do autor dos roubos, a Polícia Militar fez contato com as vítimas, frentistas, e eles de pronto reconheceram o rapaz como sendo o autor dos assaltos. Na central de flagrantes, o delegado Renato Gonçalves Coletes ratificou a voz de prisão, permanecendo o sujeito preso à disposição da justiça. Agora a Polícia Militar e Civil, as duas polícias, tentarão localizar e prender o comparsa desse indivíduo, que participaram deste roubo em dois postos de combustível. A gente vai trazer na sequência essa matéria dos roubos que ocorreram em São José do Rio Pato. E como eu disse, a gente agora traz como aconteceram os roubos nos postos de combustíveis que foram alvos de assaltos no final de semana lá em São José do Rio Pato. Dois postos, viu? Foi lá em São José, aqui cidade vizinha Mococa, e de acordo com os boletins de ocorrências da Polícia Militar, um posto de combustível que fica no centro da cidade foi assaltado duas vezes. Na madrugada de sexta-feira, dia 23, por volta das duas horas, um indivíduo de copada, trajando calça jeans, moletom azul escuro, com capuz, chegou no posto que fica no centro, rendeu o frentista e simulando estar amado, levou o dinheiro da vítima e do caixa, cerca de R$ 250. Esse mesmo posto de combustível foi alvo de assalto na noite de ontem, de ontem, domingo, dia 25, mesmo tendo clientes abastecendo os veículos, o bandido não se intimidou. A gente tem as imagens, a gente está passando para você. Chegou no local do mesmo jeitinho, capuz, cobrindo a cabeça, estatura baixa, 1,80m, não, estatura um pouco alta, né? Bigode fino, abordou um dos frentistas e roubou, neste segundo roubo, cerca de R$ 400,00 em dinheiro dos caixas. Nos dois assaltos, o bandido fugiu a pé, provavelmente seria o mesmo, né? A polícia conseguiu chegar até esse indivíduo. O terceiro assalto aconteceu em um posto de combustível por volta das 4 horas da manhã de ontem, onde os indivíduos com as mesmas características aí chegaram no posto que fica próximo ao bairro Fartura e fingiu estar amado, abordou o frentista e roubou R$ 100,00 em dinheiro do caixa. Fugiu, eram os mesmos modos operantes, né? Nos três assaltos, a polícia militar foi acionada, efetuou o patrulhamento, mas até então não tinha conseguido localizar o bandido. As ocorrências foram apresentadas nas delegacias e o caso seguiu sendo investigado, como a gente mostrou aí, a prisão de um dos indivíduos, agora há pouco, que aconteceu pela polícia militar, equipe de força táctica, conseguiram chegar até o primeiro indivíduo. Agora tem o segundo, para ser detido pela polícia. A gente fala de investigação, que revelou diversos golpes em cidades da região. O setor de investigações gerais, o SIG, lá de Tambaú, chefiados pelo delegado de polícia, doutor Tiago Rubim, eles identificaram os rastros deixados por um golpista que se passava por representantes de empresas de cartão de crédito ou instituições financeiras, bancos. Ele foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Civil de Santa Rita do Passa 4, no dia 21 de dezembro. O elemento é acusado de ser o autor de outros golpes por outros municípios, como Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Capital, toda a nossa região aqui também. As investigações iniciadas em Tambaú revelam que o golpista estava hospedado em um hotel da cidade e na segunda-feira, ontem, os policiais encontraram num apartamento dele uma maquininha de cartão que pertence de diversas vítimas. A morte utilizada nas ações criminosas também foi apreendida. E a Polícia Civil investiga e não descarta a participação de mais integrantes dessa quadrilha especializada. Eles se identificavam como funcionários de uma agência bancária e após contato via telefone, eles enviavam um falso motoboy para concluir o golpe e retirar o cartão das vítimas. O prejuízo pode ser bem grande, a polícia segue com as investigações. Se você também foi vítima, entre em contato com a Polícia Civil de Tambaú, o telefone está aí, ó, 19-3673-1388. Repetindo o telefone, 19-3673-1388. Para você entender aí, eles ligavam para mim e falavam, ó, aqui é do banco e tal, seu cartão foi clonado, a gente precisa retirar. O integrante da quadrilha ia para a casa da vítima, fingia que cortava o cartão, retirava o cartão e ali aplicava o golpe, né? Só fingia, pegava os números, a senha e aí utilizava, aplicava os golpes nas pessoas. Por isso a Polícia Civil faz esse trabalho de investigação e consegue chegar até os criminosos. Parabéns, doutor Tiago Rubiã, delegado lá de Tambaú. Agora a gente fala de um boteco bomba, a Polícia Militar estourou esse boteco aqui na rua Pernambuco, em Mococa. Mais de 8 mil reais foram apreendidos, 7 pedras de crack, 59 poções de maconha. Foi no final da noite de ontem, segunda para terça hoje, o maior foi preso, um menor confessou que ia comprar droga no local e o terceiro suspeito já foi identificado, conseguiu fugir, mas irá responder também por tráfico de drogas e corrupção de menores. As equipes do Cabo Mike, soldado Caneiro, foram quem atuaram na estação. Sargento Matheus, soldado Barbosa, apoiaram a ocorrência. Polícia Militar conseguiu deter por tráfico, corrupção de menores, este maior, ali na rua Pernambuco, na Vila Santa Rosa. Equipe do Cabo Mike, soldado Caneiro, sargento Matheus e soldado Barbosa apoiaram a ocorrência na produção. Eles estavam em patrulhamento pela rua Pernambuco, a equipe policial presenciou um maior de idade, o Romulo. Ele saía do interior do bar denominado ali, chamava Boteco dos Amigos, era uma fachada, né? Eles iam até o relógio de força da residência, abandonado ao lado, retirava a tampa e pegava sete pedras de craque. Ele não viu que a viatura estava do lado, observando. Ao retornar para o bar, ele foi abordado. Os militares, então, abordaram também outro maior de idade, esse maior, tentaram abordar um outro, e um menor que estava no bar. O maior conseguiu fugir pelos fundos. Ele saiu correndo para os fundos ali do bar, entrou no banheiro, pode subir a produção por gentileza, quebrou a telha, fugiu pelo telhado das residências vizinhas. Em cima da mesa de bilhar estavam os celulares, inclusive do cara que fugiu, 100 reais de dinheiro, duas balanças de precisão, e uma sacola com 59 poções de maconha, e uma mureta no balcão, foi encontrada uma caixa. Dentro da caixa tinha 8.074 reais. Notas diversas, olha a quantidade de notas, gente. É o movimento do final de semana. O Natal rendeu para esse pessoal aí, hein? Eles foram apresentados na central de flagrantes de Casa Branca, o maior, o menor também. O doutor Renato Gonçalves Coletes ratificou a voz de prisão em flagrante. Rômulo ficou preso na carceragem local, e o menor foi liberado para a mãe, após prestar depoimento. Foi apreendido aí 8.174 reais em dinheiro, 5 celulares, 7 pedras de crack, 59 poções de maconha, e uma cédula de identidade, RG, no nome de um outro indivíduo, que está sendo procurado, vai ser investigado através de inquérito, pela polícia. Que pancada no tráfico de drogas, hein? Parabéns à equipe do Cabo Mike, soldado caneiro aí. Conseguiram. É um boteco bomba mesmo, né? Tinha fachada ali, boteco dos amigos, movimento do final de semana. Parte do movimento, né? Mais de 8 mil reais foram apreendidos em notas diversas, provenientes do tráfico de drogas, de destruição de famílias, né? Parabéns à polícia militar, tá bom? A gente vai encerrando dessa forma o plantão policial. Só lembrando que amanhã a gente está de volta com o melhor da informação policial para você aí de casa. Fique ligadinho, tem muita coisa na programação da TV direta ainda para você. Perpétuo Socorro, um alto peça, acessórios, um milagre e a pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo Socorro, um alto peça, em Mococa. Tá precisando de dinheiro? A Crédio Seguro tem a solução. Antecipe seu FGTS, mesmo estando empregado. Dinheiro na conta em até uma hora. Novidade para aposentados e pensionistas do INSS. O governo liberou uma nova margem de mais 5%, além de crédito consignado para representante legal. É hora de dar um pulinho na Crédio Seguro em Mococa. Servidor público, estadual e federal. Auxílio Brasil e o crédito pessoal, através da conta de luz. Tá precisando de dinheiro? A Crédio Seguro tem a solução. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caibonete. Tipo, gente.